A Rebox Aguiar Ltd. é uma empresa fundada em maio de 1994, tendo como missão a satisfação total dos nossos clientes. Com uma política de crescimento sustentada e com mais de 20 anos no setor, procuramos oferecer um serviço de excelência com atendimento 24 sobre 24 horas. Ambição e inovação são alguns pontos fortes da nossa equipa, que procura sempre servir da melhor maneira possível. Cerca de 150 pessoas marcaram presença na inauguração da exposição de modelismo ferroviário, que decorreu na tarde 15 de novembro na Biblioteca Municipal. Até ao final do mês, os visitantes podem admirar dezenas de modelos de comboios desde o início do transporte ferroviário até aos dias de hoje. Eu nasci junto à estação dos Caminhos Ferros da Albregaria, 50 metros da estação, e sempre tive uma paixão muito grande pelos comboios. Quando tinha 12 anos, o meu pai ofereceu-me o primeiro comboio, que já levou 53 anos, e a partir daí foi sempre um seguir os comboios, com algumas interrupções, claro, mas sempre segui os comboios. Isto até nos facilita bastante a nossa vida profissional, porque muitas vezes fechamos a casa e isto permite-nos libertar o nosso stress, porque a construção, toda a construção das casas, das montanhas, o fabrico das próprias árvores, tudo isto liberta-nos do stress do trabalho. Eu acho que todas as crianças têm sempre o sonho dos comboios e vivem muitos... Isto acaba por se transmitir ao longo da idade, e nós já mais velhos... Acho que quem gosta de comboios cada vez gosta mais, porque não é só o comboio em si, não é só o prazer de ver a locomotiva, ou puxar as carruagens, é também depois o estudo de cada composição, saber a história dele, saber a história de cada locomotiva, porque normalmente cada locomotiva tem uma história, e por vezes muito engraçadas. São histórias lindíssimas. Esta é uma coleção particular, não vou expor em mais sítio nenhum. É um prazer ter aqui isto em albergaria, porque é a minha terra, mas não vou levar isto para mais sítio nenhum. O que é que a farmácia Confiança tem de especial? Tem como o próprio nome indica, Confiança. Tem tudo o que espera encontrar e muito mais. Não queremos apenas atender os nossos clientes, queremos conhecê-los e acompanhá-los. Queremos dar-lhe o nosso e obter o seu voto de confiança. E o que desejamos mais do que poder confiar.